Boa noite a todos, nesta tarde, nesta noite, Jesus meu amado está voltando, só que muitos estão despercebidos, querendo ter sua vida normal de volta, quer ter sua vida normal de volta, acreditando nessa falsa pandemia criada de propósito para trazer um preparo para o governo, isso tudo que está acontecendo, isso aí já foi tudo orquestrado, preparado para enganar as nações, no mundo inteiro, meu amado, é tempo de se arrepender e voltar para o Senhor, Jesus está voltando, e você está preparado? Como está a vida de vocês? Como anda a sua intimidade com Deus? Tem lido as escrituras, tem buscado a verdade e a palavra, tem buscado orar em espírito e verdade, tem buscado a ler mais das escrituras, porque muitos estão distorcendo por aí a palavra de Deus, só com teologia de prosperidade, com suas campanhas, e evangelho não é isso, o evangelho genuíno que Jesus deixa, é arrependimento, é buscar a santidade e a salvação, esse evangelho, Jesus em Mateus 10, 4 fala, o evangelho é dado de graça, é gratuito, o dom de Deus é gratuito, hoje a gente vê muitos comércios, comerciantes da palavra de Deus, hoje estamos aqui para pegar o evangelho genuíno, nós fazemos do nosso bolso, nós não cobramos de ninguém para estar aqui, para falar a verdade, que muitos não tem coragem de fazer, eu vejo que muitos só ficam sentados dentro dos templos, dos templos religiosos, sentados na cadeira, é fácil, é fácil, é fácil, a gente sentar lá, e o que será que temos feito pelo evangelho de Jesus? Será que temos realmente levado uma esperança? Mas muitos ficam sentados Dormindo, achando que é só ir lá Congregar Mas não levar o id Não levar a palavra Não levar uma esperança Porque o reino do céu está próximo O reino do céu está próximo Assim como disse Jesus Quando João Batista Começou a preparar o povo Para quando haveria O Messias Pudesse se manifestar Porque o reino do céu Está próximo Agora nos dias de hoje O reino do céu está próximo Porque tudo que está acontecendo Foi profetizado por Jesus Em Mateus 24 Foi profetizado por Jesus Apocalipse Escrito para o apóstolo João Jogado na ilha de Pátimos Deus permitiu Que ele fosse para a ilha Para revelar tudo que ia acontecer E é o que está acontecendo hoje O que João recebeu de Deus E é profetizando Todos os sinais Que estão acontecendo no mundo E os falsos evangelhos Estão distorcendo Só pregam Só pregam o que convém Não pregam contra o pecado São muitos poucos que pregam A maioria só prega dinheiro E o dinheiro não vai salvar ninguém O teu dinheiro A tua conta bancária Não vai te salvar O que vai te salvar É a tua fé O que vai te salvar É você crer Então para você ser salvo Você tem que renunciar A si mesmo Renunciar As coisas deste mundo Porque a palavra diz O próprio Jesus O mundo já é do maligno Esse mundo que estamos hoje Esse sistema Em que vivemos hoje Global O globalismo Econômico Religioso Esse sistema Já é o anticristo operando E tudo está sendo preparado Para ele se manifestar Visivelmente Mas muitos não acreditam Porque muitos não pregam Muitos pastores não pregam a verdade Não pregam a volta de Jesus Não pregam sobre o anticristo São muitos poucos que estão fazendo isso E estamos aqui hoje Para mostrar a realidade Então meus amados É tempo de se arrepender É tempo de se arrepender Guararapes É tempo de buscar o Senhor Entra no teu quarto Fecha tua porta Conversa com o Pai em secreto Busca ele Em espírito e verdade Para que ele possa te livrar Do grande dia que vai vir sobre a terra Quando Deus vem derramar suas taças Sobre esta terra E a gente vê aí Que a pandemia Despertou muitos Mas ainda tem muitos dormindo Tem muitos que ainda não acreditam Todos os sinais que estão acontecendo no mundo Todos os sinais São sinais de Deus Avisando Arrependei-vos meu povo Arrependei-vos que é chegado a hora Mas muitos não querem ver isso Querem ter suas vidas normais E Jesus vai pegar muito de surpresa Vai ser como nos dias de Noé A pessoa zombava de Noé Ele estava construindo um barco E quando veio o dilúvio E quando veio o dilúvio Levou a todos Só se salvou Noé E sua família Assim também será a vinda do Senhor Então meus amados É tempo de despertar É tempo de buscar a palavra de Deus É tempo de vocês abrirem a Bíblia E começar a ler Não deixem de serem enganados Por falsos profetas Que se dizem profetas Que se dizem ungidos O ungido é o Senhor Jesus Ele sim é o pastor Para as ovelhas Ele sim tem que ser o seu pastor Não é um pastor humano não O seu pastor É Jesus Cristo O Senhor dos Exércitos É o único Deus em Havé O Pai e o Filho É nesse que temos que crer É nesse que temos que adorar E se prostrar diante dele Porque eles estão dignos de toda honra e glória E não a homens Muitos ainda idolatram seus pastores Idolatram seus políticos De estimação Como se fosse bicho de estimação Gente, é hora de acordar É quase tempo de perder Brigando por causa de direita De esquerda De política Não é o Bolsonaro Não é Lula Não é ninguém desses caras Que vai te salvar não Que vai mudar esse Brasil não Porque tudo que está acontecendo São sinais da palavra Jesus já profetizava isso Então é tempo de se arrepender Para sabermos melhor E como está preparados Vamos ler sobre a parábola das dez virgens Mateus 15 De 1 a 13 Então o reino do céu Será semelhante a dez virgens Que tomando Seus rampiões Saíram em conta do noivo E cinco delas Eram prudentes E cinco eram insensatas As que eram insensatas Tomando seus rampiões Não levaram azeite Não levaram azeite consigo Mas as prudentes Levaram azeite em suas vasilhas Com seus rampiões E perdendo o noivo Todas elas cochilaram E dormiram E a meia noite Houve um grito Eis que o noivo vem Saiu-lhe o encontro Então todas aquelas virgens Se levantaram E prepararam seus rampiões E as insensatas E as insensatas Disseram as prudentes Dai-nos do vosso azeite Porque os nossos rampiões Estão se apagando Mas as prudentes Responderam Dizendo Não para que não falte a nós E a vós também Mas ide antes Aos que vendem E comprai para vós E tendo elas Ido comprar Chegou o noivo E as que estavam preparadas Entraram com ele Para as bodas E a porta foi fechada Depois também chegaram As outras virgens Dizendo Senhor Senhor Abre a porta para nós Mas ele respondendo Disse Em verdade vos digo Eu não vos conheço Vigiai Porque não sabeis o dia E nem a hora Em que o filho do homem Há de vir Então meus amados Essa parábola Que Jesus fala Fala que a gente tem que vigiar Se preparar Encher de azeite Buscar ele Buscar ler as escrituras Buscar a verdade Sair do engano É tempo Da gente acordar É tempo Do povo acordar Para não ser pego De surpresa Assim como As cinco imprudentes Vamos bater na porta Que já estava fechado Assim também será O dia do Senhor Porque quando fechar A graça Muitos vão pensar Porque eu não fui antes Porque eu não busquei antes A porta vai estar fechada Aí meus amados Para você ser salvo Você vai ter que dar Sua vida Se você não for aceitar O sistema E a marca da besta Que vão implantar E tudo está se encaminhando E ninguém está percebendo Porque não lêem as escrituras Porque ficam só sentados Em tempos religiosos Em vez de buscar a verdade Na palavra É tempo de acordar Para que o noivo Chega Vê você preparado Para que o noivo Vem te buscar Porque o noivo É Jesus 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 é o noivo A noiva É a igreja Não é tempo religioso Tempo religioso Existe um monte Mas a igreja É cada um de vós É cada um de vós Que aceitar Jesus Como seu único salvador E mediador E advogado Você deixar ele hoje Entrar na sua vida Você vai ser a igreja Dentro da sua casa Você vai ser a igreja No seu trabalho Você vai ser a igreja No dia a dia Nas ruas Quando você olha Para o seu próximo Quando você tem compaixão Para o seu próximo É isso que Jesus Quer que sejamos Igreja Igreja pura Imaculada Purificada Do sangue Do cordeiro Essa igreja Que Jesus quer Ele não quer Templo religioso Porque Não ficará Pedra Sob pedra Assim como ele fala Em Mateus 24 O templo De Jerusalém Foi destruído 70 anos Depois de Cristo E Jesus Já tinha profetizado Tempo de pedra Não ficará Pedra Sob pedra O templo É você O templo É cada um De vós É cada um De nós É nesse Tempo Que Jesus Quer habitar Então abra o seu coração Hoje Entregue a sua vida Hoje Se arrepende Dos vossos pecados Hoje Para que você possa Participar Das bodas Do cordeiro Para que você possa Subir ao céu Junto com o Senhor Porque eis Que ele virá Nas nuvens E todo o olho Verá E levará A tua igreja É tempo De acordar É tempo De despertar Porque Jesus Está próximo A sua volta Não sejais Enganados Por falsos Cristos Há muitos Cristos E tem um Em sendo preparado Para enganar As nações Porque antes Da volta De Jesus Ele deixa Claro O apóstolo Paulo Fala Haveria apostasia E o inico Se manifestaria E se assentaria No lugar santo Vai lá em Israel O templo Sendo preparado Construído Estão construindo Um terceiro Templo Sabe para que Gente Esse terceiro Templo Para sentar Um anticristo Ele vai se Passar por Cristo Ele vai imitar A Cristo Ele vai falar De paz Ele vai falar De prosperidade Ele vai falar De segurança É isso Que ele vai fazer Para te enganar Jesus fala Que quando falar De paz E segurança Virá Repentina Destruição Então é tempo Meu amado É tempo De acordar Desperta Você hoje Não deixe De ser enganado Pelo sistema Religioso Não deixe De ser enganado Por esse sistema Político Porque tudo É uma mentira Esse sistema Tudo É um engano Tudo É um engodo A mídia Usa todos os meios Para distrair Há um tempo Atrás Era Covid Covid Vacina Agora Começou Aquele Lázaro E todo mundo Fica distraído Com a reportagem Enquanto isso Os caras estão brincando Com a gente lá Agora Essas coisas Que aconteceu Aqui Era essa tuba Aí cai na mídia É No país inteiro Até no mundo Fica sabendo lá fora O que aconteceu E todo mundo Fica lá Entertido Com a mídia Com as notícias Enquanto Eles o distraem Essa maçonaria Satânica Ele usa Todo o meio Para distrair Você Com filmes Com entretenimento Com notícias Colocando medo Pânico Futebol Tudo isso Que tem hoje É a maçonaria Que controla Eu denuncio O mesmo Eles estão Tudo por trás De sair Desse engano Eles usam Até no meio Religioso Hoje Infelizmente A maçonaria Hoje Ela está Infiltrada Dentro das igrejas Evangélicas E muitos Pastores Estão sendo Enganados Achando Que estão Sendo Beneficiados Aí vão lá Dão um dinheirinho Faz isso Showzinho Góspel Jesus não quer Show Góspel Jesus Ele quer Tua vida Ele quer Tua alma O sistema De engano Está aí Na cara De todo mundo E todo mundo Está dormindo O anticristo Está operando Não é de hoje Ele já vem operando Desde Da época De Cristo Há vários Anticristos E hoje Ele está agindo No meio De nós No sistema Religioso Na política No entretenimento Na mídia É isso aí Que a maçonaria Faz É isso aí Que eles fazem Distraem o povo Enquanto isso O Espírito O Espírito Está operando Tirando Seus direitos Tirando Sua dignidade Tirando Sua liberdade Entrando dentro Entrando dentro Jesus Está voltando E vai pegar Muito de surpresa Amém Que Deus abençoe A todos E essa palavra Possa chegar A vós E a buscar mais A ler as escrituras Não sejam mais enganados Amém Tu és a minha luz A minha salvação E a ti Me remere Se ao teu lado Estou Segura em tuas mãos Nada temerei Obrigado Senhor Deus Todo poderoso Aleluia Tu és Santo Senhor Tu és Digo De louvor Só Em ti Confiarei Eu nada Temerei Em frente Eu irei Pois eu sei Que vivo Estás E um dia Voltarás Pro céu Pra nos buscar Pra sempre Reinarás Aleluia Eu irei Eu irei Eu irei Eu irei Eu irei Minha salvação E a ti me reverei Se a tua pessoa Seja por em tuas mãos Eu nada temerei Oh Tu és Amor Senhor Tu és De curtir Oh Só Em ti confiarei Eu nada temerei Em frente Eu irei Pois eu sei que em mim estás Eu te amo Parás No céu pra nos buscar Pra sempre Reinarás Aleluia Só Em ti Confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que em mim estás E um dia voltarás E um dia voltarás No céu pra nos buscar Pra sempre Reinarás Aleluia Eu te amo 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 Para cantar Aleluia Venho trazer uma palavra para você, amado. A palavra do Senhor, ela se encontra em um livro de Lucas, capítulo 11, versículo 29 em diante. Juntando-se a multidão ali, começou a dizer, Maligna é esta geração que pede um sinal. Não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto assim, como Jonas foi, sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será o sinal para esta geração. A Rainha do Sul, vai se levantar, se levantará no juízo com os homens desta geração e as condenará. E os condenará. Pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. Eis, está aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Essas palavras, amado, essas palavras, elas não são minhas. Essas palavras são do Senhor Jesus. Jesus, ele diz, dizendo aquela geração má e maligna, vocês estão pedindo um sinal, não vou lhes lhes serão dado outro sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. Da mesma forma que Jonas esteve no vento do grande peixe, assim também estará o Filho do homem e o seio da terra. E as pessoas, elas estão da mesma forma, correndo de um lado para o outro, buscando aqui, buscando ali, uma palavra que venha dar alívio para o coração dela, estão correndo do lado para o outro, tentando preencher o vazio dos seus corações. Vazio dos seus corações. Sem saber que a única coisa que pode preencher os seus corações é Jesus. O Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. O Espírito Santo, ele está aqui esta noite para dizer para você que se você quer um sinal, esse sinal só virá de Jesus. essa geração má e maligna, ela não tem sinal para dar para ninguém. A não ser um engano de todos os lados. A não ser um engano nas igrejas. A não ser um engano em todos os lugares aonde o homem tem falado e tem tocado. É muita mentira sendo pregada. É muita falsidade, é muita heresia sendo pregada. coisas que Jesus nunca pregou. Jesus, ele nunca pregou as heresias que estão se pregando em cima dos altares. Heresias que foram introduzidas por homens malignos, homens cheios de suas psicologias, filosofias e demônios para enganar as pessoas simplesmente visando o lucro, simplesmente visando arrancar o dinheiro do pouco que ela tem. porque Jesus, amado, Jesus, ele não precisa do meu dinheiro, não precisa do seu dinheiro. Jesus, ele não veio trazer para você riqueza, não veio trazer para você um carro novo, uma casa nova, não. quem prometeu todas essas coisas, está lá em Mateus no capítulo 4, foi o diabo, aonde levando Jesus lá no alto monte, ele disse, mostrou toda a glória do mundo, toda a glória da terra, ele mostrou para Jesus e disse, tudo isso e darei se prostrado me adorares. E Jesus, ele disse, vai de retro, sai Satanás, somente a Deus adorarás, somente a ele servirás. Mas as pessoas hoje, elas estão tão dispersas que qualquer alegria enche o coração dela, qualquer palavra de prosperidade, qualquer loucura, eles estão fazendo, qualquer loucura estão comentando, tirando o dinheiro da própria família, da própria boca, da própria casa, para entregar um lugar onde as pessoas estão morrendo e estão indo para o inferno, porque não gostam e não querem ouvir a verdade. E a verdade é essa, que Jesus veio ao mundo, ele se fez carne, ele morreu por mim, morreu por você, mas muitas vezes a pessoa não dá bola, ela não quer saber de Jesus, ela não quer saber para onde vai, a alma dela, quanto mais a alma do ente querido, quanto mais a alma do próximo que está dela, do próximo dela. As pessoas, elas estão tão iludidas com a vida que o ano entra ano, sai ano, mas a vida dela não modifica, a vida dela não transforma, porque, ama, tem corrido atrás de coisas que perecem, tem corrido atrás atrás do engano, tem corrido atrás de coisas que não levam a nada. É como se fosse aquele rato do laboratório, que ele rodasse naquela rodinha, ele ficasse rodando, a vida inteira rodando ali, a vida da pessoa está dessa forma, a vida do ser humano está dessa forma, entra ano, sai ano, mas ela não quer aceitar Jesus, ela não quer transformação de vida, ela não quer ser salva, ela prefere ficar no adultério, na prostituição, na fornicação, mas Jesus, Jesus ela não quer. Quando se fala que Jesus torce o nariz, quando se fala a verdade, a pessoa, ela, ela fica nervosa, porque não gosta de ouvir a verdade, Jesus ele está voltando, o mundo, o mundo está sofrendo dores e parto, amado, nações inteiras ficando debaixo de água, países queimando, como na Califórnia agora, está pegando um fogo na Califórnia, está queimando tudo lá na Califórnia e nos Estados Unidos, lá na China a água encobrindo cidades e mais cidades, na Rússia, na Alemanha, na Espanha, na Bélgica, estão ficando tudo debaixo d'água, Estados Unidos queimando, parecendo uma fogueira, uma fogueira vírgula, a humanidade, ela está caminhando de mal a pior, está descendo uma ladeira, aí eles chegam para Jesus e querem um sinal, qual o sinal que ele quer? Ele quer a casa nova, ele quer um carro novo, ele quer um apartamento na praia, ele quer um carro de luxo, quer uma conta gorda no banco, é isso que as pessoas querem, mas não é isso que Deus quer dar para você, Deus quer te dar paz, quer te dar salvação, quer te encher de alegria, de gozo, de longanimidade, de encher do Espírito Santo, é isso que Jesus quer fazer na tua vida, quer transformar a tua vida, ele não quer que você fique escravizado no sistema, aonde tudo se converte para uma grande mentira, tudo se converte para uma grande mentira, que o diabo tem contado para a humanidade, desde que mundo é mundo, que o inferno não existe, que ele também não existe, as pessoas continuam morrendo e indo para o inferno, mas não querem escutar a palavra do Senhor, escutar a palavra de Deus, Jesus dizendo para aquela geração, dizendo assim, vocês querem um sinal, geração má e maligna, geração adúltera, geração herege, vocês querem um sinal, mas não vai ser dado um sinal para vocês não, o único sinal será o sinal do profeta Jonas, que ele ficou lá no ventre do peixe durante três dias, assim também, ficará um homem no seio da terra, no coração da terra, em umas versões falam no seio da terra, outras versões falam no coração da terra, aí lá em Apocalipse a palavra do Senhor diz que Jesus desceu até o inferno, ele desceu até o inferno, ele desceu lá no coração da terra, para tomar das mãos de Satanás a chave do inferno e da morte, porque nem o inferno nem a morte pode deter o nosso Senhor Jesus, nem o inferno, nem a morte, nem o porvir nem o futuro sabe por que amado? porque ele é Deus e é a eternidade Jesus, ele está aqui o Espírito Santo está aqui dizendo para mim e para você busca o Senhor enquanto se pode achar busca o Senhor enquanto ele está perto porque vai chegar vai chegar um dia vai chegar um dia que a palavra do Senhor ela vai ser proibida até mesmo dentro da sua casa os seus familiares se denunciarão porque você vai ter uma Bíblia você vai orar você vai ler essa Bíblia e as pessoas pedem onde você vão te denunciar porque você está indo contra o governo você está indo contra contra a situação do país você está indo contra o comunismo você está indo contra as leis porque o dia vai chegar amado que essa palavra não poderá mais ser pregada aí sim correrão de um lado para o outro não com fome de feijão não com fome de comida de bebida correrão de um lado para o outro para ouvir a palavra de Deus que já não mais já não mais poderá se ouvir na face da terra sabe por que amado? porque o anticristo já está agindo aí o anticristo já está agindo há dois desde dois mil anos atrás o apóstolo João ele fala no capítulo 2 filhinhos eis que é chegado a hora a última hora porque a terra se encheu de anticristos todo aquele que rejeita Cristo é o anticristo em cima da face da terra todo aquele que não quer a salvação é o anticristo sobre a face da terra aquele que crê que Jesus é o filho de Deus esse não é condenado mas aquele que não crê que Jesus é o filho de Deus esse já está condenado por essa é a condenação sabe qual é a condenação? que Jesus ele veio ao mundo mas o mundo amou mais as trevas do que a luz amaram mais as trevas do que a luz essa que é a verdade e não vieram para a luz para que as suas obras não fossem declaradas não fossem mostradas por isso eles preferem ficar nas trevas ficam nas trevas porque se ele vier para a luz as suas obras vão ser declaradas aí todo mundo vai ver então as pessoas não querem vir para Jesus não querem vir para a luz não querem ouvir a verdade não querem vir o verdadeiro evangelho preferem acreditar em mentiras são mentirosos filhos da mentira filho também do pai da mentira são verdadeiros filhos do diabo que acreditam nas mentiras que são contadas são verdadeiros filhos do diabo todo aquele que crê na mentira e não dá crédito para a verdade e a verdade é essa que Jesus ele veio ao mundo que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê tenha vida e vida com abundância e o mundo amado o mundo ele só está de pé porque o Espírito Santo está aqui e a palavra do Senhor de Deus aqui ele continua falando porquanto assim com Jonas foi sinal para Nínive assim o filho do homem será também para essa geração ainda o sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão mas eis que Jesus é mais sábio do que Salomão porque ele não se dobrou a Satanás ele não se dobrou ao regime ele não se dobrou a forma o que está acontecendo hoje o que está acontecendo na nossa nação ele não se dobrou Jesus ele veio fez a obra dele mas ele não se dobrou para Satanás e quantas pessoas não tem se dobrado para Satanás dando ouvido a heresias a psicologias humanas menos a palavra do Senhor menos a palavra de Deus começa muito bonito falando de Jesus mas de repente a psicologia humana entra e Jesus é colocado de lado Jesus é colocado de lado e lá no banquinho ele não sai mais de lá Jesus ele está voltando a palavra do Senhor diz que Jesus está voltando as pessoas estão dormindo como se tivesse um sono profundo e não querem acordar desse sono de medo do sistema medo 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 das pessoas medo de homens não querem falar a verdade não querem ouvir a verdade não querem andar na verdade preferem andar na mentira preferem andar na heresia preferem andar no sistema preferem andar com medo mas não dão crédito para a verdade e essa verdade se chama essa verdade tem nome se chama Jesus Jesus é o caminho a verdade e a vida e ninguém veio ao pai a não ser por ele Jesus ele continua dizendo os homens se levantarão no juízo com essa geração e a condenará pois se converteram com a pregação de Jonas e o Senhor Jesus amado ele é muito maior que Jonas é muito maior que Jonas ele é o filho do Deus vivo ele é o Deus de Abraão o Deus de Isaac o Deus de Jacó o Deus de Israel ele é o pastor e bispo das nossas armas de 1 Pedro 25 é ele amado é ele mesmo que vai vir buscar suas ovelhas lá em Ezequiel no capítulo 34 a palavra do Senhor fala ai daquele dia dos pastores rebeldes porque eu mesmo irei buscar as minhas ovelhas aquela que estiver quebrada eu vou ligar aquela que estiver doente eu vou sarar aquela que estiver perdida eu trarei de volta mas a ovelha gorda amado será destruída a ovelha gorda eu as destruirei tá lá em Ezequiel 34 pega tua bíblia e lê lá então não seja você rebelde não seja você mais um na fila do pão não seja você mais um pensando que é a última bolacha do pacote não importa amado não importa quem você seja não é do gosto de Deus não é do gosto de Jesus que nenhuma alma se perca e vai pro inferno mas sim é da vontade do Senhor que todos venham a se arrepender dos seus maus caminhos a se arrepender amado é a primeira coisa que Jesus fala Jesus não fala pra você que você vai ficar rico ou vai ganhar um carro vai ganhar uma casa nova se chegar a Jesus não Jesus nunca falou isso lá em João 14 ele fala no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci e nós também venceremos louvado seja engrandecido nome santo exaltado Senhor Jesus por esta noite louvado seja pai teu santo nome porque é o seu nome que tem que ser engrandecido não é o nome do homem não é o meu nome não é Jonas não é Salomão não é Davi não é Moisés não é Abraão não é Isaac não é Jacó mas sim é o nome santo e exaltado do Senhor Jesus Cristo o filho do Deus vivo o filho do Deus vivo o Deus de Abraão o Deus de Isaac o Deus de Jacó o Deus de Israel é esse que tem que ser exaltado na nossa vida é ele que tem que ser exaltado não é o homem não o homem é um verme de entranhas fedidas substrato do pão do monturo o esterco o verme comida de bicho é essa que a verdade que o homem é merecedor do inferno os homens são a raça humana merecedora do inferno mas Jesus na sua longânima misericórdia ele foi lá e morreu na cruz por mim e por você ele teve misericórdia e foi lá e fez o sacrifício eterno lá em Hebreus 9, 14, 11 e diante lá está escrito que Jesus ele é o sumo sacerdote dos bens futuros bem realizados é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque louvado seja o nome de Jesus aleluia glorificado seja o Deus todo poderoso amém 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 Amém.